O funk não veio do Miami. O funk veio de Stuttgart. O funk veio de Kraftwerk. Tá ligado? Como o Miami veio de Kraftwerk. Run de MC, Soul Sonic Force, África Bambata. Isso tudo veio de Kraftwerk. Tá ligado? Então, o funk é alemão. Tá? Só pra todo mundo entender. Vamos estudar, hein, gente?